Alô Murila Azevedo, convoco o DJ Rafa Que pra fuder com ela só basta uma catuaba E deixa a morena maluca e a lourinha chapada Depois do baile funk vão tudo que canavar E aê Murila Azevedo, convoco o DJ Rafa Que pra fuder com ela só basta uma catuaba E deixa a morena maluca e a lourinha chapada Depois do baile funk vão tudo que canavar Depois do baile funk vão tudo que canavar Agora vai, 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 vai toma Vai, toma, vai toma Fago, joga, joga os tosos Vai, toma, vai toma Vai, toma, vai toma Vai, toma, vai toma Toma, 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 toma Alô Murila Azevedo, convoco o DJ Rafa Que pra fuder com ela, só basta uma catuaba E deixa a morena maluca, e a lourinha chapada Depois do baile funk, vão tudo que canavar E a Emurila Azevedo, convoco o DJ Rafa Que pra fuder com ela, só basta uma catuaba E deixa a morena maluca, e a lourinha chapada Depois do baile funk, vão tudo que canavar Depois do baile funk, vão tudo que canavar Aí, ficou da hora esse barulho Agora vai, 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 vai Vai, 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 toma Vai, toma, vai, toma Togos, 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 Togos Togos